O que é que eu posso fazer? Eu estou com muitos problemas, espera até eu ter resolvido as coisas Não, não quero esperar Olha Bruno, eu sei das suas coisas Sei muito bem porque viajou Ia se encontrar com aquele juiz E com certeza alguma coisa você fez Eu só dei dinheiro para que ele não dissesse nada Ah, isso é o que você diz Mas se não vier me pegar, vou investigar Não me ameaça, garota E você não tente se livrar de mim E me tire desse maldito lugar Ridícula E os mares Enfrentamos Os dois A adversidade Desafiamos também Mil tempestades Para poder viver Un madrigal Llegamos com as alas já cansadas Com as alas cansadas de volar Por montañas, por valles e cañadas Mas com muitas ganas de cantar Colondrinas, viajeras Vamos sin descansar Añorando quimeras Pero buscando siempre Donde irá Colondrinas, viajeras Vamos sin descansar Añorando quimeras Pero buscando siempre Donde irá Pero buscando siempre Donde irá Soy la dueña Soy tu dueña Y ya tengo Donde irá Donde irá Donde irá Como se pinta Un cuadro vacío Como se volta Uma noche atrás Como se fala Sem dizer palabras Que cuando te vejo Não sei dizer mais Diz como alcançar Esta lua No céu Como se pinta O aço do mar Como se guarda Para sempre O momento Como se explica O amor Como seria Sem dia A lua Se encontrasse De vez Com o som Com o som Se encontrasse Se encontrasse Com o som